Oi gente, vou fazer aqui uma receitinha deliciosa de guacamole. Vocês sabem o que é guacamole, como faz, já comeram? Então eu vou ensinar aqui como eu faço, tá? Todas as medidas que eu vou fazer aqui, utilizar aqui, de acordo com o gosto de cada um, tá? Então eu vou fazer de acordo também com a quantidade que você vai fazer, a quantidade de tempero que você coloca. Então eu vou mostrar aqui minha receita. Olha aqui, eu já fiz vários vídeos mostrando meus pés de abacate, então quem tem abacate no quintal, não pode passar sem fazer uma guacamole. E a gente aqui ama isso. Eu fiz quatro abacates, tá? Três tomates, bem picadinho, picado bem miudinho. Eu piquei com pele, com semente, tá? Eu coloco uma cebola média picada, bem miudinho, eu gosto bem miudinho. Tem gente que faz a guacamole com abacate amassado. Eu pego o abacate mais durinho e faço bem picadinho. E dois dentes de alho. Então como eu disse antes, é, todos tempera de acordo com o gosto de cada um. E um pimentão verde. Se você quiser colocar os três tipos de pimentões, verde, amarelo e vermelho, ou pelo menos verde e amarelo, porque já tem o vermelho do tomate, aí você coloca. E, ó, uma colherinha de sal, tá? Uma colherinha de pimenta do reino e suco de um limão. Então, tô sempre repetindo. É de acordo com o gosto de cada um. Aí, depois feito isso, é só misturar bem misturadinho, tá? E tá pronto o nosso guacamole. Tem a receita com azeitona, tem pimenta ardida, tem vários outros ingredientes que você pode tá colocando de acordo com o gosto. Mas aqui a gente faz assim e é bem aceito. A gente gosta assim. Então é isso aí, gente. Agora, ó, hum, só falta se deliciar. Deixa eu pegar o celular aqui mais pertinho, tá? Olha aqui. Que delícia. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Essa é a minha receita de guacamole.